O Fórum é um espaço protegido, é um espaço reservado, exclusivo para pares, para pessoas, indivíduos e executivos que queiram trocar experiências, que queiram fazer parcerias, construir projetos conjuntos para mudar a realidade do país. O terceiro setor vem crescendo no Brasil, os investimentos sociais privados vêm crescendo e o que a gente precisa é contribuir de uma forma mais sinérgica para que a gente tenha uma inclusão transformadora. Esse é um encontro de compartilhamento de convicções, de desejos de ajudar o país a se transformar e um espaço de aprendizagem. Se a gente não tiver essa possibilidade de troca entre as pessoas e quem está querendo fazer, você não sabe exatamente o como fazer. Então a discussão, a importância do Fórum é exatamente essa troca que permite que você entenda novas possibilidades ou aprimorar essas atuações que a gente já vem desenvolvendo. Às vezes a doação do recurso financeiro, ela não é a condição para se exercer a filantropia. O fato de você doar tempo, trabalho, talento, conhecimento para causas de interesse público, de interesse social, também agregaria um valor importante para a nossa sociedade. Tem bastante gente que gostaria de fazer coisas e não está fazendo. E se houve esse discurso, descobre que é possível. Hoje em dia nós não podemos mais nos dar o luxo de, ah, o dinheiro foi doado, mas nós temos que prestar contas desse dinheiro. Então cada centavo que você gasta em desperdício gera muito conflito, gera uma insatisfação. Então eu acho que se a gente pudesse focar numa filantropia que não tivesse tanta burocracia para você poder fazer o bem, eu acho que esse país já estava anos luz na frente. Se nos negócios o segredo é a alma do negócio, neste fórum a alma é o segredo do negócio. Então eu acho que esses fóruns nos fazem pensar muito na responsabilidade de cada um, da empresa, da comunidade, da fundação, frente à sociedade em seu conjunto, e incluso pensando mais em América Latina, pois em todo o continente. Se não formamos capital social, dificilmente vamos a lograr solucionar tantos problemas comuns que enfrentamos. Desde os grandes investidores sociais, seja corporativo ou familiar, você tem uma grande oportunidade também de criar essa cultura na população de forma geral. tanto com grandes investimentos quanto com pequenos. Na hora que você junta todo mundo é possível transformar a realidade. Como podemos mobilizar e dar clareza é que a questão do investimento social privado não é algo de grande empresa, não é algo de grande filântropos, mas é algo que está na dimensão do cidadão comum, é algo que está na condição de uma pequena empresa e que é possível, e que é mais do que possível, é necessário. O grande ator da transformação é a cidadania brasileira, e o grande ator da transformação, do financiamento disso, também é o cidadão brasileiro. Eu acho que nós temos um enorme desafio educacional. Eu acho que o mundo da filantropia está mudando, e eu acho que é muito importante, muito útil. Nós estamos atingindo novas novas de rendimento, nós estamos indo além de alunos, como uma forma de usar recursos financeiros. Isso abriu uma oportunidade completamente nova para a filantropia, e eu não sei se a filantropia está realmente pronta para isso. Então, eu acho que nós precisamos de um grande esforço educacional, e um empurro para alertar as pessoas pelas oportunidades que estão agora abrindo. O fomento do investimento social, ele precisa de um ambiente regulatório mais favorável, menos burocrático, mais fluido, para que as doações, o investimento social, os projetos sociais, eles aconteçam de uma forma natural, e que as construções de parcerias sejam fáceis, não só no setor privado, mas também entre o setor público e o privado. Legenda Adriana Zanotto